Música A audiência pública foi realizada no auditório do curso de direito da Univale em Itajaí e foi proposta pelo presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nates. Propostas para melhorar a situação do rio Itajaí-Mirim, responsável pelo abastecimento de água em diversos municípios da região, foram apresentadas pelos participantes durante a reunião. O deputado Coronel Mocelin, que mora há muitos anos na região, falou sobre a poluição do rio e arrozais. Ele lembrou que vários programas já foram apresentados para melhorar a situação. Há poucos dias, uma questão de um mês atrás, o governo do estado assinou um convênio com a Kazan de 110 milhões de reais para fazer a barragem Botuverá, que lá vai ter a finalidade de contenção das águas cheias, das chuvas, que em Itajaí resulta em menos, quase 1 metro, 90 centímetros a menos nas cheias, com essa barragem concluída. E também vai ser um reservatório de água no caso de quando tiver necessidade. E também estamos trabalhando na questão da dragagem do rio Itajaí-Mirim, no eleito antigo do rio, que ele está bastante assoreado e precisa fazer uma limpeza nesse rio todo. O vice-prefeito de Itajaí, Marcelo Sodré, ressaltou a importância da criação de um comitê de discussão permanente da bacia do rio Itajaí-Mirim. É fonte de água, de extração de água para abastecimento público da cidade de Botuverá, Brusque, Itajaí, Navegantes, todas essas cidades extraem água para seu consumo do rio Itajaí-Mirim. E não existe uma polícia ambiental que fiscalize esse rio diariamente e aí temos ali indústrias jogando resíduos químicos dentro desse rio, a própria agricultura jogando veneno dentro do rio e parece que a gente não está se dando conta que é dali que a gente pega a água para tratar e para consumir. O deputado Ivan Nath saiu satisfeito com o resultado da audiência pública. O parlamentar falou sobre os encaminhamentos definidos ao final da reunião. Acompanhar a evolução da qualidade da água do rio Itajaí-Sumirim com mais resistência, com mais atenção, com mais permanência. Criar a câmara técnica dentro da bacia do rio Itajaí-Sul para acompanhar a evolução da qualidade do rio e começar a conversar alternativa de trazer água para abastecer a comunidade Itajaí-Navegantes e parte de Ilhota de outras regiões aqui. Tchau!